Música Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre a palavra de Deus que está aqui em Isaías do capítulo 55 Deus está falando, enquanto você pode me achar, me busque, não deixe para amanhã Porque esse é o nosso problema, a gente procrastina, o que é procrastinar? É não fazer hoje, não é, aquilo que eu posso fazer, mas deixar para amanhã, não Eu vou fazer, deve ser feito hoje, mas amanhã eu faço E é assim que a gente trata também a nossa alma, a nossa vida, sabe, que tem grande valor para Deus Ah, depois eu entrego meus caminhos, a minha vida, me conserto com Deus, porque eu tenho muito tempo Você não sabe quanto tempo você tem, a Bíblia está falando aqui, enquanto você puder Você não conhece, porque amanhã não pertence a você, sabia? Ah, mas amanhã eu vou, e só vou se Deus permitir, se Deus quiser Porque se não quiser, não vai ninguém Porque a vida não nos pertence Você não pode marcar a hora, eu sei quando é que eu vou morrer Você não sabe nada Então você não pode ir nessa de falar, ah, sabe, deixa eu viver um pouco assim Porque mais tarde na minha vida eu me acerto com Você não conhece o que eu faço hoje, porque você não conhece o teu amanhã Você pensa que sabe, mas não deixa o teu pensamento lhe iludir Porque é isso que a nossa mente faz, ela nos engana A Bíblia fala que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas Então, vou confiar no meu coração? Não posso, eu vou confiar no que Deus está falando Se ele está falando, faz, chega perto, busque, deixe o perverso o seu caminho Porque Deus é rico em perdoar, é porque ele sabe que essa é a verdade Por que? Ele está dizendo, os meus pensamentos não são os teus pensamentos E nem os meus caminhos, os teus caminhos Olha que Deus é tremendo aqui quando ele fala isso Porque os meus pensamentos não são os teus Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos Deus está dizendo aqui, os meus caminhos são melhores Os meus caminhos para você E quando você fala de caminhos, é planos, é vivência, é vida É o teu viver, é o teu, sabe, a tua família, é a tua vivência Os caminhos que você vai andar para essa vivência Os teus projetos, os teus sonhos É isso que Deus está falando Os meus projetos, os meus sonhos, as minhas realizações São bem melhores para você do que os teus próprios Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos Daqui a pouco você tem o pensamento de formar, de se casar, de fazer algo, de trabalhar Quero lhe dizer algo, os pensamentos de Deus são maiores que o teu Claro que ele quer que você se case, que você tenha uma vida em família Que você tenha um bom trabalho Que você tenha isso E nem é todo também, daqui a pouco tem uns que não é para casar Eu conheço muitas pessoas solteiras e felizes Porque é isso sim que elas obteram Entendeu? Então tem coisas que Deus quer para você E não só em questão familiar, mas em finanças, em ministério Que você se contenta, está bom aqui Deus quer mais Você fala, mas eu estou realizada aqui Deus tem conquistas maiores É o que ele diz aqui Porque os teus pensamentos, os meus, são mais altos São melhores do que aquilo que você está cogitando, pensando, desejando, querendo São planos Os meus planos são maiores Trarão maior realização Maior satisfação Maior alegria Maior de tudo Porque são meus bons planos que eu quero cumprir na tua vida Você está entendendo? Mas temos que buscar o Senhor primeiro para saber esses bons planos Enquanto a gente pode achar Ele Você vai poder conhecer o plano, os pensamentos de Deus para você Se você não conhece Deus Como é que você vai poder saber o que é melhor, o que é maior, o que é mais nobre Se você não dá nem atenção, nem pensamento, nem uma hora, nem um minuto do teu dia Para Deus Como é que você pode? Não existe Relacionamento com Deus requer tempo Você tem relacionamento com a tua namorada, com a tua esposa Por quê? Por quê? Porque você passa tempo com aquela pessoa Você não conhece alguém um minuto já casa Não, isso não existe Só se a pessoa estiver bêbada, maluca, que ela faça uma coisa dessa Pessoa normal na sua mente Ela dá uma semana, alguns meses, um ano, namorando Aí ela casa Ela conhece Você está entendendo? Então aqui é a mesma coisa Os meus pensamentos Eu tenho que conhecer Deus para saber o que Ele quer para mim Mas quando eu conheço Ele, entrego minha vida para Ele Os planos dEle certamente são mais altos São melhores E são mais nobres Isso aqui é tão confortante saber É tão bom saber Que os pensamentos de Deus são melhores que os meus Os caminhos dEle são maiores e melhores E que eu posso confiar nele Confiando, entregando minha vida para Ele Ele vai me levar para esse caminho Para essa realização dos planos dEle Que são maiores e melhores do que os meus Por isso não se obstine e teme com Deus Não, tem que ser desse jeito Você sabia que às vezes Deus fecha uma porta Que vai te denegrir, que vai te ferir, que vai te machucar Ele não permite você entrar por ela Porque os pensamentos dEle são maiores para você Os planos e os caminhos são maiores Aí você vai Não, mas eu quero assim E você vai batendo Porque você pode arrombar aquela porta Mas a porta deve ser aberta por Deus E não arrombada por você Então se Deus está fechando algo E não está dando certo E você vai para cá e dá errado É porque Deus quer te dar um aviso Ele quer que você entenda algo Se você entregou sua vida para Ele E Ele é Senhor da tua vida Vão existir portas que Ele vai fechar Então não vai ficar querendo arrombar E bater, quebrar Porque Deus está te dando uma outra alternativa melhor Um caminho maior Um pensamento mais alto Ele tem para você Aí você fica naquele pensamento Naquele caminho obstinando com Deus Então hoje que você possa ouvir essa palavra Se você é essa pessoa Que está tudo se fechando E que não está abrindo Então para de bater naquela porta Que se for de Deus Ele vai abrir ela para você E se não for dEle Ele vai te fazer o grande favor A grande bênção A grande dádiva De fechar ela Porque Ele sabe que ela não é uma porta confiável Não é uma oportunidade boa Não é algo que você deveria estar fazendo Ou empenhado Pode ser uma coisa Um trabalho Um emprego Uma pessoa Um relacionamento Que Ele está fechando na tua vida Por amor a você Porque Ele te ama Entendeu? Então Deus está falando contigo hoje Que os caminhos dEle são maiores E às vezes você está obstinando pelo teu caminho A tua vontade Teu jeito E Deus tem algo melhor para você Porque Deus sempre tem o melhor para nós Porque os meus caminhos são maiores Ele diz São melhores Os meus pensamentos não são os seus São maiores e melhores Amém? Então cuidado com a obstinação Cuidado com a teimosia Cuidado com a justiça própria Querendo se dar de Deus Se dar uma de Eu sou Deus Eu mando na minha vida Eu sei o que é melhor Não sabemos não Porque nós não sabemos o melhor caminho O melhor caminho Deus sabe E muitas vezes Ele vai fechar Uma porta para nós Porque Ele tem uma melhor Aberta para nós Amém? Essa palavra do Senhor hoje Para você Mas ela tem mais coisas aqui Nesta passagem Olha só Olha só Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos E os meus pensamentos mais altos Os meus são mais altos, melhores do que os teus Porque assim como desce a chuva E a neve do céu E quando elas descem Elas não retornam Sem que primeiro Essa nuvem e essa chuva Primeiro ela vai regar a terra Fecundar Fazer brotar Dar semente O pão Depois ela volta Mas primeiro ela tem que Fazer o que ela deve fazer Fazer os propósitos Cumprir Assim também Deus está comparando Olha só Uma comparação que Ele faz Assim também Como cai aquela água Naquela nuvem Aquele orvalho E Ele produz E Ele brota E Ele faz acontecer Aquilo que é o desígnio Daquela água para fazer Assim também Diz o Senhor É a minha palavra Ela vai produzir coisas Na vida de quem a receber Ela vai brotar Ela vai germinar Ela vai dar frutos Ela vai funcionar Ela vai edificar Ela vai desafiar Ela vai Sabe Deixar aquela pessoa ali Contrita Ela vai desmontar os argumentos É o que diz aqui É assim a minha palavra Ao sair da minha boca Ela não vai voltar vazia para mim Mas fará o que me apraz E vai prosperar naquilo Para que eu designei Quer dizer Ela vai ser próspera Nos seus propósitos Na vida De quem Ela chegar Ela entrar Que a tua vida É a minha Então a palavra de Deus Não vai retornar vazia para Deus Sem que primeiro Ela cause um impacto E um propósito Na minha vida E na tua E esse ministério aqui É uma testemunha disso Não é a minha palavra Que eu prego É a palavra de Deus Por isso que sempre Tem testemunhos aqui De pessoas que são curadas Por Deus Curadas do que? De enfermidade Sim Pela palavra Mas também De depressão De tristeza De sentimentos malignos Sabe De distúrbios De pânico Pessoas Nos seus relacionamentos Curados Por quê? Pelo poder dessa palavra Que essa palavra Não volta vazia para Deus Ela cumpre Cura nos lares Cura em relacionamentos Cura física Tira o mal Liberta Ela produz efeito Em quem ela alcança Ela não volta vazia para Deus Sem que primeiro Ela cumpra O propósito Pelo qual Deus a enviou E qual foi o propósito De Deus a enviar essa palavra? Justamente isso Libertação Cura Renovo Restauração Desafiar Desafiar você Impactar você Curar você Sabe Tudo isso É um designio de Deus Através da palavra Você está entendendo hoje O que Deus quer para você? E ela não vai voltar para Deus Sem que primeiro Ela cumpre O bom propósito Na tua vida O palavra poderosa É a palavra de Deus Deixa ela causar esse impacto Na tua vida Para de resistir Deus Você tem resistido A palavra dele Resistido a igreja Resistido os servos De Deus Quem sabe hoje Deus está me levando A falar para um esposo Que resiste o Deus Que a sua esposa Está servindo Deus está na vida dela Não resista mais Esse Deus Sabe Vocês estão numa canoa Juntos Se você rema para trás E ela para frente O casamento de vocês Não vai ser Próspero Não vai O lado de vocês Vai ser Vai junto Deus não vai te machucar Não meu irmão Você que me ouve hoje Você está meio morno Está na carona Da tua esposa Vai servir Deus Estou lá Vai ser mais abençoado E você esposa Que está aí remando para trás E o esposo Indo para frente Pensa como ele Sabe Se junte a ele Deixa Sabe Sirva o Deus Que ele serve Não fica aí remando Contra a correnteza Sabe Dando trabalho Sabe É para você Essa palavra hoje Deus quer que você Creia nisso Que ele pode fazer Os pensamentos dele São melhores do que o teu Maiores do que o teu Não confia muito no teu Não querido O teu pode dar em nada E você ficar com a mão na frente Já está atrás Mas quando você pensa E confia nos pensamentos de Deus Nos planos de Deus Nos caminhos de Deus Pode ficar descansado E Deus se responsabiliza Ele é fiel E ele tem bons planos Para você Então Essa é a palavra do Senhor hoje Aos nossos corações Porque quando a gente faz isso Nós vamos deixar que essa palavra Venha Ela não vai voltar a fazer Mas ela vai prosperar Naquilo pelo qual Deus designou O que vai acontecer com você? Nós vamos sair com alegria e paz E vamos ser guiados Os montes, os zoteiros Romperão em cânticos diante de nós E todas as árvores do campo Vão bater palmas Quer dizer Tudo é na nossa volta Nós vamos ser guiados A nossa vida vai ter Vai ser estreitado Os caminhos vão ser Aplainados Os vales Sabe? Aquelas montanhas Olha o que Deus está falando Em lugar de espinheiro Crescerá o cipreste Em vez de espinho De dor De contenda Confusão Deus vai dar paz Alegria Relacionamentos restaurados Vida nova Mel Sabe? Coisas boas Em vez da infelicidade Da inveja Do espírito de contenda Confusão É assim que eu entendo essa passagem Que em vez de espinheiro Vai ser crescer algo Vai ter crescimento Prosperidade Em lugar da sarça A murta E será isto E será isto glória Para o Senhor E memorial eterno Que jamais Será extinto Será glória A tua vida A tua família Vai trazer glórias Ao Senhor O teu viver O teu casamento restaurado A tua vida No altar de Deus Você confiando Não nos teus planos Mas nos planos Dele Levando a tua família Andando no plano dele Não confiando Na tua própria Sabedoria Deixando que essa palavra Venha na tua vida E cause o efeito Pela qual ela foi enviada Para fazer Não resista mais Sabe? Se dobra diante de Deus Porque Deus Ama você E Deus é teimoso também O amor de Deus Vai até o final Com você Então já desista De ficar aí Argumentando E ignorando Deus Ele é a resposta Ele é a solução E ele te ama Extravagante Bondoso Ele só quer o teu bem Porque os pensamentos dele São melhores que o teu O caminho dele Melhor do que o teu caminho Ele tem coisas melhores Do que você está pedindo Para ele A Bíblia fala Que ele fará Infinitamente mais Acima daquilo Que você está pedindo Ou pensando Sabe por quê? Porque o pensamento dele Ele é bem maior Do que o que você está pedindo O caminho dele é muito mais Nobre e melhor Do que o caminho Que você está pedindo Para Deus abrir Essa passagem última Está em Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Ora Deus fará infinitamente mais Acima daquilo Que nós estamos pedindo Ou simplesmente pensando Conforme o seu poder Que opera em nós Não subestime o poder de Deus Não coloque Deus Uma caixinha Deus operar só isso Ele fará infinitamente Porque o caminho dele É muito maior que o nosso Os pensamentos dele São muito melhores Mais nobres do que o nosso O nosso é mesquinho O de Deus é nobre O nosso é pequeno O de Deus é grande Então não coloca Deus Numa caixinha Fecha ele E fala Deus pensa igual eu Ele igual eu Não é não Deus é maior Superior Você é pequenininho Você não é nada E Deus é maior na tua vida Amém? Temos que crer nisso Acreditar nisso Porque esta é a palavra De Deus Ele foi feita para você Só ouvir E não fazer nada Ora Deus está falando Que essa palavra Venha a produzir efeito Sabe? Deus está fazendo coisa Não vai retornar para Deus vazia Sem antes Cumprir o efeito Propósito Aonde? Na tua vida No teu coração Receba hoje Esta palavra de Deus Amém? Volte para Deus Esposo Que está longe Dando trabalho Fazendo a esposa chorar Volte para Deus Mulher Que está aí Longe Destruindo tua família Você é um esteio Fique firme Porque Deus vai te honrar Na tua fidelidade A tua família Vai colher os frutos Da tua fidelidade A Deus Ao teu marido Esposo Da tua fidelidade A tua esposa E a sua família Deus vai também Fazer você Colher bons frutos Da fidelidade Primeiro a Ele E depois aqueles Que estão à tua volta Palavra de Deus Hoje Aos nossos corações Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar aqui Orando Tá bom? Porque esse programa Tem uma oração no final E a gente vai orar por você Daqui a pouco mais Nós voltamos Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau